Tem um carro vindo ainda pra cima de mim Tem muito cara Tem, três caras, três caras no hangar De caixa Mano, vamos comprar caixa E depois eu não vou ver como é que faz Não, compra eu, né, mano Não, não, não merece Não merece Compra eu, né, mano Porra, bicho Ô, meni, ô, meni, vamos só esperar os caras virem, ó Tem bala em um, poucas ideias Muito bom, Fê, muito bom Aí, Fê Nossa, Fê, você joga demais, mano Ai, morreu Ai, ai Nossa, Fê, você joga demais Tem mais, tem mais Tem comigo, meni, eu tô cego, meni Ai, meni, ai, meni Pega a grana dele, Fê, antes Caja de placa Ai, meu Deus do céu Vicentão, eu confio em você pra matar esse cara aí Não, não, não confio muito, não Vicentão Vicentão, eu confio em você Tá lá com o Vicentão Ai, porra, tá aqui O cara joga a flecha, joga a porra toda Vai, 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 vai Não, reza, o bagulho Ele tem que ficar a escada a mil dias aqui, ó Ele foi ressar, certeza Não Tá com você, tá com você Não, tá levando, tá levando bala pra outra pessoa Morreu Ih, delega, Fê, delega Delega, delega Delega, delega, delega Morreu pra um outro time Tá em cima da Delega Delega, 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 delega Morreu, morreu Eu vou cair aí no hangar, vou cair no hangar Vou cair no hangar Cai, cai, time mais na merda É, eu tô ligando Nossa, eu tô na merda Eu tô na merda, eu tô na merda Eu tô na merda, tem muito cara aqui, meni Tem muito cara, se eu faz ideia Tão ali, ó Ó, tem bem aqui, ó Tem todo escudo Tá na vida, tá na vida Nossa, nossa Eu dei muita bala em geral Eu dei muita bala em geral ali, mano Você matou um ali, Fê? Você matou um ali? Mano, matei um aqui E aqui? Calma aí, rapaz Tô pegando arma Tô sem arma Matei, Fê Matei Muita vez eu já matei, meni Porra Mas, ó, não, mas ali não tinha muito, cara Não, tá no prédio Tá nesse prédio aqui já, mano Vai se ferrar Tá onde? Nesse prédio aqui, ó No prédio do lado que eu tô No prédio do lado que eu tô, mano Ô, meni, cadê o senhor? Pode pá, pode pá Eu tava pegando arma, tio Tava pegando arma Vem bem logo Ô, meni, meni Vem me salvar, meni Vem me salvar, meni Vem me salvar, meni Salva, salva a visão Salva a visão Ele tava morto, cê Não, não, não Ó, os caras tão vindo, os caras tão vindo, parça Tem escudo? Não, não, nada, nada Tão vindo, os caras tão vindo Tenho, tenho oito escudo Tovson, então, tovson Bala, bala, bala Preciso de bala, preciso de bala, Rizão Um pouquinho de bala só Mano, tinha mais um vant ali Boa, boa É isso que eu precisava Os caras tá aqui Tá aqui em cima Então, é, tão nesse prédio, Rizão Ô, meni, sai embaixo O que é embaixo? Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Meu Deus Tô pondo placa, calma Tá onde, tá onde, tá onde, Fê? Ô, 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 time Que partida, que partida Morri, morri, morri Não morri não, não morri não Tirei escudo ali, tirei escudo no verde Tem um no verde Tá mesmo? Tem, tem um no verde Aí no verde, do lado do container Aí, ó Matei, 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 matei Ai, tomei, 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 tomei muito Tomei muito Ah, não consegui pegar nenhuma arma do chão, mano Tô pondo placa Tem uma placa? Tem pra direita Tenho duas Cadê os caras da direita, Fê? Coloca aqui, coloca aqui Mano, não sei Meu Deus Tomamos no rabo Tomamos no rabo Tamo, tamo na sete Tem cara aí, Fê Vicente, tô Manda, manda rápido Manda rápido Tô sem bala, mano Eu tenho meio Ô, como que a gente tá vivo, parça? A gente tá horrível, honesta, mano Ô, tem uma caixa de placa, mano Tô tomando tiro É dali, ó, é dali, ó É do amarelinho Dá um cover pra mim, dá um cover pra mim Vai, vai, vai Não tem ninguém lá, mano Tem, tem, eu vi, mal a cabecinha Mano, eu quero tentar pegar a caixa Nem vira Tem cara aqui na frente Tô vendo Matei, equipe eliminada, equipe eliminada Ah, eu vou tentar ir na caixa, mano Ah, mano, eu não sei, rapaziada Tem cara aqui Matei, equipe eliminada Nossa senhora Meu Deus Ô, eu deixei uma kilo aqui Se querem pegar outra classe Nossa, eu vou Fim, você não tem caixa de placa, não? Tenho, tenho Joga, mano Nossa, mini, joga muito bem Pegue essas aqui Pegue essas Oito placas Nossa, eu vou baixar o outro Pô, eram os caras da amarelinho, mano Eles vão ter que vir Não, tem mais cara Tem mais cara Tô aqui, tô aqui, tô aqui já Marquei, tô ali, tô ali Desmarca aí, Vicente Eu não consigo Nossa, morri, 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 morri Ele veio, ele veio Ai, tomei uma reservada De onde? Boa Mataram, mataram Alguém matou Experiminada, mano Vai lá rir, vai lá rir Tô tomando Não, pode ir, pode ir Foi você que atirou? Não, não Só foi de ir lá, mano Cuidado Tem três cara Tem três cara É daqui, ó Tem um ali Tem um ali no amarelinho Tem um no amarelinho Mano, acho que tem cara Achei Os caras ali Aonde? E tem no amarelinho Nossa, é o stolen É o stolen É mesmo? Sei lá Eu tenho, eu tenho Pô, tem cara no amarelinho lá Tô, Fê Tem cara ali na pedra, Vicente No amarelinho tem cara Que isso, Fê? O jogo já vai ter tiro, parça O cara tá atindo em mim, cara Nossa, tem cara aqui Ah, o rei tem que morrer, né? Dá cover, dá cover, Fê Vai, vai, vai Ah, eu caí Minha é só o C, minha é só o C Matou, matou, deitou Tá revivendo, tá revivendo, tá revivendo Tá revivendo, Fê Tá revivendo, Fê Brabo Cobra Só morrer, só morrer, só morrer Não, não, não Vai vim cara, vai vim cara, Fê Tá no amarelinho, cara Tem dois, é um cara, é um cara É um cara Fê, é um cara, Fê A safe tá pra ele, a safe tá pra ele Agora é só calmar Tem mate, alguém dá pra comprar um van Se ele é rapidão, então tá, hein Era o cara da amarelinho, Fê Ali, 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 ali Ali Onde? Alvo, vem aqui Pegou a concussão, lá Vamos Que partidinha Que partidinha, mano Que partida é maravilhosa Ô, se pra que essa foi a mais da hora que eu ganhei Ô, eu não fiz nada, juro Eu não fiz nada Ô, se pra que essa foi a partida mais da hora que eu já ganhei, mano Ô, o Fê jogou muito Ô, se pra que essa foi a partida Mano, se a gente quisesse ganhar sem a caixa, a gente ganhava Não, não exagera, vai Claro, a gente só pegou a caixa ali no finalzinho Ô, a gente foi pegar a última caixa, mano É, a gente só pegou a última caixa, mano É, mano A gente tenta ganhar sem caixa essa partida Ô, eu não joguei nada nessa, nada Ô, mas essa, essa foi louca Ô, a gente tava muito louca, mano A gente tava com três sem caixa cercado por todo mundo, mano É, mano, eu não sei como vai ficar Lá no hangar, lá no hangar, mano Que que foi aquilo? Não sei como que a gente tá vivo de lá, rapaz Olha isso Vou salvar, vou salvar